As apreensões de skank, a droga conhecida como super maconha, tem aumentado na região noroeste. Que aqui é a porta de entrada para o interior do estado do Paraná e uma rota usada por traficantes e contrabandistas. A gente já sabe disso há muito tempo. O trabalho de abordagens e averiguações realizados pela polícia que atua na região de fronteira entre o Brasil e Paraguai também vem se intensificando. Isso também vem resultando então nessa sequência de apreensões de entorpecentes que a gente vê aí principalmente desta nova droga, o skank, conhecida como a super maconha. A Polícia Rodoviária Federal tirou de circulação junto com 20 quilos da maconha, 8 quilos do skank. A apreensão aconteceu após uma perseguição pela rodovia PR272 em Francisco Alves. Olha só a grande quantidade de entorpecentes que foi retirada de circulação e será destruída. Tudo isso era transportado neste Corsa Classic que furou o bloqueio policial. Agora veja só, o motorista fugiu em alta velocidade e segundo os policiais, ele chegou a dirigir pela contramão, diminuiu a velocidade, abriu a porta do carro e se jogou do veículo em movimento. Como a gente sempre menciona aqui, bandido não morre fácil, não é mesmo? Perto do local onde aconteceu a evasão do traficante, havia um grande barranco cercado por uma mata fechada. Apesar do risco de perder a vida, o criminoso conseguiu se evadir, não foi identificado, mas com certeza está todo estrupiado. Depois de abandonado, o carro ainda andou por cerca de 50 metros até que parou e a droga foi localizada em seu interior pela Polícia Rodoviária Federal. A cada dia, novas histórias de gato e rato, de disputas entre polícias e bandidos, são contadas aqui. Um relato de verdade, um relato da verdade, no programa do Tatu.